Deputado Pereira Coutinho. Presidente, caros colegas, boa tarde. O dia 12 de setembro do 40 ano foi o dia escolhido pelo seu chefe executivo para a realização das próximas eleições da Assembleia Legislativa. Muitas das presumíveis listas concorrentes já começaram a trabalhar nas ruas, recolhendo assinaturas e ouvindo os cidadãos sobre os diversos temas sociais. Mas quantos cidadãos têm a noção do que fazem os deputados na Assembleia? O interesse e a participação cívica dos cidadãos dependem dos níveis de transparência das sete comissões de trabalho da Assembleia Legislativa. Esta falta de transparência e responsabilidade também se verifica na função pública e nas Forças de Segurança de Macau. Por exemplo, ainda recentemente muitos trabalhadores foram verbalmente avisados de que não podiam assinar os pedidos de reconhecimento das comissões de assinatura para as eleições da Assembleia Legislativa, invocando os deveres de neutralidade e imparcialidade, sem, contudo, explicar que fora do horário de trabalho, incluindo fins de semana, os trabalhadores podem subscrever livremente. Os trabalhadores também foram avisados que não podem participar nas ações de campanha organizadas pelas listas candidatos ao sufrágio direto da Assembleia, inclusive não poderem opinar, comentar, sugerir, apoiar ou criticar nas redes sociais sobre assuntos relacionados com o próximo átomo eleitoral. Alguns dirigentes interpretam corretamente os deveres de neutralidade e imparcialidade, permitindo a assinatura dos pedidos. Outros já exageram as instruções verbais e estas diferenças de interpretação afetam a imagem do governo face à dualidade dos critérios. As recentes circulares dos serviços de administração e função pública, circulares não vinculativas, mas geradores de muita confusão no seio da função pública, enviadas a entidades públicas, não são claras quanto ao cumprimento dos deveres de neutralidade e imparcialidade, originando diferenças no seu cumprimento. Uns trabalham, uns trabalhadores assinam os referidos pedidos, outros não assinam por causa das circulares do SAF, que são poucos criadores só que servem para causar confusão, a fim de evitar diferenças e mal entendidas as autoridades competentes, foram solicitados por escrito para esclarecer estes assuntos, evitando-se desnecessária instalação de processos de averiguação e disciplinares por errada interpretação da legislação dos deveres de neutralidade e imparcialidade dos trabalhadores. Algumas entidades competentes reagiram publicamente aos referidos assuntos, sem esclarecer de uma forma clara o que é que os trabalhadores da função pública podem ou não podem fazer, dissipando-se as dúvidas. Assim, o SAF deve esclarecer com clareza e sem ambiguidades se os trabalhadores da função pública e das Forças de Segurança podem ou não podem assinar os pedidos da Constituição das Comissões de Assinatura. Os cidadãos e os trabalhadores da função pública merecem respeito e consideração por parte das autoridades competentes. Existe uma resposta clara, rápida, coerente e precisa sobre estes assuntos. E a resposta deve ser feita por escrito, via circulares, a fim de serem dissipadas todas as dúvidas. Voltando ao assunto da Assembleia, dias atrás, fui abordado na rua por meia dúzia de jovens universitários perguntando-me o que fazem os deputados dentro da Assembleia para além dos plenários. Sinceramente tive dificuldades em responder a esta simples pergunta e foi-me difícil explicar aos jovens o que é que fazem os deputados quase todos os dias durante largas horas fechados dentro das salas das reuniões da Comissão da Assembleia Legislativa. Expliquei que, quase sempre, no final das reuniões, os presentes das comissões esforçam em reproduzir o essencial das reuniões e responder às perguntas dos jornalistas. Ou seja, foi-me difícil explicar a estes jovens, se calhar futuros líderes da RAIAM, de uma forma clara e compreensível o que fazem os deputados nas sete comissões. Esforcei-me dizendo que existem três comissões permanentes, três comissões de acompanhamento e uma comissão de regimento em mandato, todas elas, com a particularidade de funcionar, de portas fechadas, não sendo permitida a presença de estranhos, por exemplo, cidadãos e jornalistas. Mas os jovens não ficaram satisfeitos com as minhas respostas e foram-se embora. Não consegui convencê-los com fundamentos e argumentos do que fazem as comissões. Senti-me envergonhado pela nítida e falta de transversia desta casa do povo. Mas isto é, a maioria do que os cidadãos querem? Como é que os cidadãos podem avaliar o desempenho dos deputados, se os cidadãos não estão autorizados a presenciar o trabalho dos deputados nas sete comissões de trabalho? A RAAM desenvolveu-se muito nos últimos 21 anos, pelo que, em nome dos cidadãos, apelamos a essa distinta Assembleia Legislativa e distintos colegas deputados para que seja alterado o regimento da Assembleia, permitindo a livre presença dos cidadãos e dos jornalistas nas sete comissões de trabalho para fiscalizar o desempenho dos deputados. É pena que, no dia 12 de setembro deste ano, vamos somente ser avaliados de uma forma parcial e não global. Os deputados devem ser avaliados pelos cidadãos na globalidade dos seus trabalhos, desenvolvidos nos plenários e nas reuniões das comissões. Somente havendo maior transparência nos trabalhos desta Assembleia Legislativa, seremos mais credíveis e mais respeitados pelos cidadãos. Muito obrigado.